Feira Calang Cultural e o município Ainaro promove todos os produtos locais. O Ministério do Comércio e a Indústria realiza a Feira Noite Cultural e o município Roto onde promove produtos locais a cada município. Secretário Primeiro do Município Ainaro, Rui Magno Avalia, feira-se organiza o Ministério do Comércio e a Indústria e o Ministério do Comércio e a Indústria e o Ministério do Comércio e a Indústria. O Ministério do Comércio e a Indústria Vice-Ministro do Comércio e a Indústria, Agosto Júnior, 30 de Hateten. Equipa do Ministério do Comércio e a Indústria se avalia a Feira Noite Cultural e o Raci. O Ministério do Comércio e a Indústria e não é necessário, mas o candidato, imputado, para o Ministério do Comércio e Industria Seloura e o Filipe da Hala Evaluação. Enquanto o governo gastou orçamento em Rihon Atosnen, Barri Ali de São Ferra e a município de Rússia Inarro, Napoleão Sabiêrba, RTT Li.